Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu deu um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu deu um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu